Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre, com o dedão preto aqui gente, que eu estou fazendo artesanato, vou mostrar para vocês agora mesmo Gente, quem está chegando aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vim fazer parte da minha família do Soledade Vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo, viu? Hoje gente, o artesanato é de modificação Esse lindo quadro aqui, ele é um quadro de colocar bolhas Olha que lindo E eu vou transformar ele num quadro para colocar lembranças da gente Quem aí tem um monte de mamãe, papai, titio, qualquer pessoa que tem aquele monte de lembrancinha para guardar Coisas pequenininhas, um exemplo de uma coisa que eu quero guardar muito E tem muito tempo que eu queria fazer uma coisa especial É as pulseirinhas de maternidade Qual mamãe quer e guarda? Me conta aí E é essas pulseirinhas que eu estou afim de guardar nesse quadro E ele cabe muita coisa, gente Que ele é de vidro, ele é na frente de vidro E eu vou modificar essa parte aqui para colocar lembrancinhas Espero que vocês gostem Vem fazer parte da minha família E lembre-se, gente, os sonhos são para correr atrás Eu estou correndo atrás do meu e vocês Então bora lá transformar esse quadro aqui Eu vou filmar ele invertido agora para vocês verem E o resultado no finalzinho Bora lá ser feliz, correr atrás do sonho E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.